Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Luan e sou voluntário do Hospital Martagão Gesteira. Venho trazer pra vocês uma notícia de extrema importância. Começou o Mac Dia Feliz 2021. E para participar do Mac Dia Feliz é muito fácil. Você compra um ticket, esse ticket custa apenas R$ 17,00. Esse valor vai trazer uma big ajuda para o Martagão continuar fazendo transplante de medula óssea. Aí no dia 23 de outubro você pode trocar esse ticket em qualquer McDonald's por um Big Mac. Como o Mac Dia Feliz, toda hora é hora de ajudar.